Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Indanil. Eu sou o Garou. E você está no Mirai React. Bom galera, vamos reagir aqui hoje a música Incineração, Genos One Punch Man, SHINE, produção do TRY EXCEL. Vamos aqui pra fichar a técnica rapidinho? Vamos lá. Letra por SHINE, SHOOTER e LUTADORHIRU, voz, mix e master por SHINE, instrumental por TRY EXCEL, edição por SHINE, MARIE, realista e ZETE, ilustração por CAREN OLIVEIRA e TAMBINEI por ZERADADI. É isso aí. Galera, se seguir, a história que está acontecendo no Nogal de One Punch Man é capaz de a gente chorar aqui, porque é inacreditável o que aconteceu com Genos. Pô mano, a gente baixou o coração, não conseguiu aceitar isso. Tomara que ele não tenha morrido, cara. Tomara. É, o que sobrou foi o coração dele, né? Eu ouviu isso sim. Então assim... Será que se lembrar para o Doutor lá, aquele Doutor que sempre consertou ele? Não sei, porque a cada modificação ele perde, acho que, mais parte humana. Então não sei como que vai ficar essa relação do Genos com o Doutor, se ele vai voltar, não sei. Mas se aparecer isso, é bem provável que a gente fique meio assim. Mas antes de tudo, deixem aí seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem com seus amigos, porque a sua ajuda é muito importante para a gente, tá bom? Também passem aqui na descrição, que os canais parceiros vão estar aqui e eles fazem react que nem a gente e você pode gostar, viu? É isso aí, galera. E também sigam a gente no Instagram, que é o AmiraiRx, tá? A gente tem várias novidades e coisas bem interessantes para vocês por lá. Então segue a gente lá, entendeu? E vamos lá! Já veio no rockzão. Vamos lá, rockzão, parece rockzão. Eu gosto do Genos, hein, mas caramba. Só quando eu despedaçalo que eu me renderei pra morte. Não quero ver nenhum inimigo ao meu redor. Todos aqueles vilões que eu matei, tudo que eu me tornei, foi só avisando me tornar o melhor, que eu vou ser o melhor. Ok, Saitama, me faz seu discípulo. Com o único soco, derrota seus inimigos. Não é possível que o segredo tá no treinamento físico. Então anota os seus movimentos, do maior ou mais preciso, cadastrado como herói, que 14 classe S. Me torna o primeiro do ranking, o mandamento do meu mestre. Tão toco o seno, me dou corpo novo, eu mato sem estresse. Garou, o caçador de heróis vai fazer parte do meu teste. Não importa quantas vezes decepar, o membro vai voltar. Tão maneiro essa luta, hein. Aham. Não importa quantas vezes eu vou, já vai forte lutar. Quem não sei chegar com o soco, pra tudo acabar. Vejo o caldo, mostro nível global. Pra que não seja o final desse mundo, eu devo ajudar. O poder colossal, pra destruir seu surreal. Não será o fim de tudo, pois eu irá. Um cyborg demoníaco. Com suprema proteção, fez não surgir do dragão. Ficar mais forte, eu prometi que vou. Pra concluir minha missão, vou não ser você do dinos. Esse monstro destrói cidades. Pra te ajudar, tá de sumar aqui. Tá de sumar aqui, o Genos. Olha que louco. Não posso deixar que receba esse ataque. Diante ao céu nessa tarde. Veja o dragão azul. Eu defendo, você ataca. Temos a chance de ver seu combate. Desviarei desses raios, mas meu ataque não acabou. Usarei toda a potência que tenho em mim. Todo poder necessário pra cazar o teu fim. É com você, Tatiumaki, que essa batalha terminou. Garouço, se fortalece, pode deixar mestre. Quem enfrentará ele sou eu. Que aluno eu seria? Se eu não arriscasse a minha vida. Pra defender quem me defendeu. Se forgui demoníaco. Sou suprema proteção. Vejo o surgido dragão. Se ficar mais forte, eu prometi que vou. Pra concluir minha missão. Vou dançar em você, Tatiumaki. Acho que eu não fui suficiente pra ajudar meu mestre no combate. Você nunca vai ser superior ao Saitama. Mestre, você sempre foi um herói de verdade. Nossa. Meu Deus. Maneiro, agora aparece o RT aí. Finalmente. Muito bom. Ai, gente, eu não tô preparada pra assistir o anime e ver o Gamer morrendo. Não dá. Eu gosto muito de Gamer. Pra caramba. Eu já gostei dele desde a temporada de One Punch. Já foi maravilhoso. É, porque assim, ele é um herói muito presencioso, né? Poxa, você vê ele a primeira vez e você fica, cara, ele é um herói ciborgue. O que já é uma diferença bem gritante, né? É engraçado que parece que ele é até o protagonista de One Punch. É, pois é. Porque ele fica tentando alcançar o mestre dele, entendeu? Tentar superar as coisas. Pois é. Assim, nunca vai conseguir. Infelizmente, não dá pra conseguir. Dá pra chegar próximo. Mas, perto, acho que não. Porque o Saitama, sei lá, é nível DEU. O Saitama, não sei. Não sei. É porque não dá pra calcular, né? É imensurável. O poder do Saitama. Ah, não sei se já calcularam. Não sei, mas acho que não. Não dá ainda. Mas, sei lá, é muito forte. E assim, essa música teve muita informação. Teve bastante, cara. E assim, informações que a gente nunca tinha visto lá. Tipo, a luta dele junto com a Tatsumaki, aí contra um novo monstro que parece... Contra o ciborgue, não era? Era um ciborgue aqui, ou? Eu tô perdida. É uma mulher lá. Porque assim, ele tava aqui do ciborgue que matou a família dele e os amigos. Sim. Pelo que eu entendi, posso ter entendido errado, era o pessoal do ciborgue. Não sei. Será, galera? Não sei. Fala aí pra gente, tá? É. Eu não tô lembrado de mim, se ele já é infecido. Já é infecido. Esse ciborgue, eu não lembro. É porque eu lembro que ele tinha tentado ir na primeira temporada. É. Lembra, junto com o Saitama procurar esses ciborgues. Uma parada dessa. Mas é interessante que ele vai lutar ao lado da Tatsumaki, aí que é uma das heroínas mais fortes. É. É o quê? A segunda mais forte ou a primeira? Cara, não. Primeiro é o... O terceiro mais forte. Caraca, eu esqueci. Acho que é a Peinita ou mais. Ele tinha uma parada assim. Não, primeiro é o... Como é que eu não enveria? A Tami que Samurai? É isso? Ah, não lembro. Galera, eu não lembro lá. Mas eu tô super vendo essa luta aí, beleza? Pra música aqui, eu gostei pra caramba, tá? O Shine arrebentou. Vamo super bem. Canta muito bem, tá? Eu gostei muito do beat da música. Achei que o Try mandou super bem. Gostei pra caramba mesmo. E dá algumas variações de vozes ali do Shine que eu gostei pra caramba. E foi uma boa escolha trazer um rockzão pra essa música, porque o personagem Genus ele já exige isso, né? Cara, gostei, tá? Foi uma boa escolha. Ficou bem legal. Parabéns a todo mundo aí. Ficou bem interessante. E aí, galera? Vocês gostaram dessa música e desse react? Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações e compartilhem com seus amigos, porque a sua ajuda é muito importante pra gente, tá bom? Também passem aqui na descrição que vai estar o canal do Shine e a música original, tá? Não sei, galera. Comentem aí, tá? O que vocês acharam dessa música? O que vocês acharam do nosso react? Fala aí, se você tá ansioso aí pras próximas vidas do Genus. E se você vai ficar triste aí com essa passada dele aí, que não vai ser muito bacana, né? Que garoto vai dar uma amassada dele. Mas, cara, eu espero... Pô. Era pra ter ido com um pouco mais de calma, entendeu? Mas, cara, comenta aí o que vocês acharam. Também deixe sua sugestão. Parece o seu react que acontece todo sábado ao meio-dia. Esperamos você aqui no sábado, cara. Com isso tudo bem legal, tá? A gente já tá na edição aí, 52, a edição react já passamos em 53. Eu quero ver vocês aqui no 53, tá? Então, comentem aí. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau. 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 Tchau.